Falar sobre vontade, tem muitas maneiras de a gente falar sobre vontade, vontade é um tema no qual vários filósofos trabalham, Aristóteles fala sobre a vontade, Rousseau fala sobre a vontade quando ele explica o contrato social, a vontade geral, Schopenhauer fala sobre a vontade, mas como nós começamos a trabalhar em Cecília Meirelles, aqueles cânticos de Cecília Meirelles, a gente trabalhou 12 dos cânticos de Cecília Meirelles, eu vou pegar a vontade numa perspectiva mais poética, vamos entrar na filosofia rapidamente e depois a gente vai para a poesia hoje, como a gente fez no nosso último encontro. Espero vocês entrarem um pouquinho, sejam bem-vindos, fiquei com saudade de vocês, o pessoal do Face está entrando, do Insta, Estou ouvindo aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, o sino da igreja, seis horas, tão bom ouvir o sino da igreja, eu cresci, em Cachora Paulista a minha casa era perto da igreja, a gente acordava com o sino da igreja, nesse horário, às seis da tarde, a gente ouvia o sino da igreja, né? Essas memórias afetivas, elas trabalham também na nossa vontade, no nosso sentido de vontade, no nosso sentimento de vontade. Então eu quero começar um pouquinho com Rousseau, que a gente falou bastante de Aristóteles, né? Não tem problema esses nomes, esses pensadores, quem conhece um pouco mais esses pensadores acaba pesquisando sobre eles, lendo um pouco mais sobre eles, quem não conhece, fica os conceitos aí, a gente vai trabalhando um pouco com esses conceitos, né? Mas Rousseau dizia que a gente precisa tomar cuidado com os desejos de alguns ou até os desejos da maioria, em determinado momento. Porque a maioria ou alguns, nem sempre eles movem, conduzidos por uma vontade maior. É como se dentro de nós houvesse uma grande vontade de um existir humano, uma vontade que nos desse uma capacidade sobre-humana de compreensão do nosso estar no mundo e algumas sujeiras da nossa caminhada atrapalhassem essa vontade. Essas sujeiras são os desejos. O desejo que eu tenho de poder, o desejo que eu tenho de glória, o desejo que eu tenho de ter alguém, de possuir alguém, o desejo que eu tenho de coisas, tudo isso vai atrapalhando a centralidade do meu estar no mundo. Rousseau é aquele que a gente já falou que as guerras, né? Elas não se dão entre pessoas, elas se dão entre coisas. Eu estou sempre brigando ou guerreando por alguma coisa, por algum território, por algum dinheiro, por alguma posse. E a dimensão humana vai muito além disso. A compreensão humana do meu estar no mundo deveria fazer com que eu soubesse que vontade é essa que me move a não desistir da vida. Se a gente pudesse, resumidamente, explicar a vontade filosófica, significa eu não vou desistir da vida. Com todos os sobressaltos, com todos os obstáculos que surgem no meu caminho, com todos os desejos que me confundem, eu não vou desistir da vida. Eu não vou desistir. Eu fiz um contrato com o existir, dizia Cecília Meirelles. E é nesse contrato com o existir que eu resolvi desenvolver a minha vontade. Nós vamos para a Cecília Meirelles, então. Quem não acompanhou a última aula, pega lá no YouTube, ou no Insta, ou no Face, porque os 12 primeiros poemas desses cânticos dela, a gente falou na aula sobre mistério, que foi o nosso último encontro. Então, a gente vai começar aqui no cântico número 13. Só lembrando, para aqueles que não acompanharam, Cecília Meirelles, esses cânticos foram escritos quando ela era muito jovem, mas ela não quis publicar. Eles são publicados depois da morte dela. Houve, inclusive, uma reflexão profunda da família, das filhas, se deveria publicar ou não publicar, porque ela não quis publicar. E talvez sejam os poemas mais metafísicos dela, em que ela mais se debruça sobre o tema da mortalidade, sobre o tema da expansão da alma, como a gente gosta de falar. Esses cânticos em tese foram escritos em 1927. Ele começa com uma oferenda que diz teu nome é liberdade. E depois, o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que és eterno. Por que metafísico? Porque Cecília Meirelles quer limpar da vida humana aquilo que é efêmero. Quer limpar da própria vida aquilo que é efêmero. A gente vai ter uma aula ainda sobre o que significa o ser efêmero. Mas a compreensão dela é que eu preciso buscar, no mistério, ou numa vontade universal, a minha vontade humana. Então nós já lemos os 12 primeiros, eu vou aqui para o 13. Diz ela, cântico 13. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre o outro, mas sempre alto. Ser sempre o mesmo, sempre o outro, mas sempre alto. A pergunta que a gente faz desse cântico dela, desse poema, que significa ser sempre o mesmo e sempre o outro? O que em mim ela propõe que seja sempre o mesmo? E o que em mim ela propõe que seja outro? O que eu devo mudar e o que eu devo permanecer? Eu preciso multiplicar os meus olhos para que eu possa ver mais. Eu preciso multiplicar os meus braços para semear tudo aquilo que é importante na minha presença no mundo. Como é que eu marco o mundo com a minha presença? Como é que eu sou útil para a humanidade? Como é que eu multiplico esses meus braços para que mais pessoas recebam os meus abraços e se alimentem da minha semeadura? Na metafísica da minha vontade. Qual é a minha vontade? Ela termina esse com ser sempre o mesmo, sempre o outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Longe tem um sentido de não grudar nas coisas. Longe tem um sentido de uma liberdade que você dá para você mesmo na relação com as coisas. É isso. Quando eu me apego demais às coisas, eu não percebo a beleza dessas coisas. Cântico 14 Eles te virão oferecer o ouro da terra e tu dirás que não. A beleza e tu dirás que não. O amor e tu dirás que não. Para sempre. Eles te oferecerão o ouro da além da terra. E tu sempre dirás o mesmo, porque tens o segredo de tudo e sabe que o único bem é o teu. Aqui parece que Cecília Meirelles faz uma referência a Satanás tentando Jesus. Naqueles momentos no deserto, o deserto tem uma dimensão simbólica, bíblica aqui, o deserto da minha alma, quando me oferecem coisas que eu não aceitaria em outras circunstâncias e se eu não tiver forte, eu acaberei aceitando. Eles vão oferecer o ouro da terra para você. Mas não é nada o ouro da terra para você, porque você não vai levar esse ouro da terra. Eles vão te oferecer a beleza e também não será nada essa beleza. Qual é o sentido dessa beleza? Eles vão te oferecer algo que dure para sempre. Quem dura para sempre é você. E não algo. O algo perece, acaba, é efêmero. Você que permanece. Cântico 15 Não queiras ser, não ambiciones, não marques limites ao teu caminho. A eternidade é muito longa e dentro dela tu te moves, eterno. Ser o que vem e o que vai. Sem forma, sem termo, como uma grande luz difusa, filha de nenhum sol. Olha que lindo isso. Minha gente, a gente vive de ambições. Você o tempo todo está ambicionando alguma coisa. Isso aqui é algo que você não tem, que você não possui. E você começa a acreditar que você só será feliz o dia que você tiver aquele algo. O que não é real. Você é o que você é. As coisas que você tem, use essas coisas, mas não tendo a falsa visão de que elas te pertencem. Seja aquilo que você é. Cântico 16 A simplicidade faz com que eu não tenha medo da morte. A simplicidade faz com que eu só pense na morte agradecendo a vida. A simplicidade faz com que ao pensar na morte, eu me lembre das pessoas que eu amei e que não morreram. Porque elas estão dentro de mim. Eu não tenho o colo dessas pessoas, eu não tenho o beijo dessas pessoas, mas eu tenho essas pessoas. Na quinta-feira, quando eu fui encontrar minha tia, naturalmente, a gente falou da minha mãe. E minha tia disse assim, agora eu não posso mais falar com a sua mãe, com a Nisse. E elas falavam em árabe, as duas vieram juntas da Síria. Eu falei, por que não pode, tia? Eu falo com a minha mãe o tempo todo. Agora é mais fácil falar com ela. Agora ela me ouve, ela te ouve. Agora ela não sente dor. Agora ela está na gente, ela está com a gente. Fala com ela. Fala com a senhora. Fala com a senhora tem vontade. Se quiser, chora. Essa é uma dimensão metafísica. A dimensão física, a gente perde. Eu postei uma foto abraçada com a minha mãe, né? Domingo é um dia, enfim, difícil, né? Os domingos são melancólicos. Tenha a sua beleza, um interdecer de um domingo. Eu sei que na dimensão metafísica não tem abraço. Eu não posso abraçar minha mãe, não posso deitar no colo dela. Mas eu posso conversar com ela o tempo todo, né? Eu fui sozinho na estrada e fiquei conversando com ela, rindo. De coisas que ela me diria. Você está magro demais, você trabalha demais. Para que tudo isso? Esse monte de livro. Mas era uma dimensão carinhosa em que eu dizia para ela o sentido que ela tem, porque ela está em mim e eu estou nela. Metafisicamente. No mistério, na linda dimensão do mistério. E aí isso me traz felicidade e paz. Poder deitar no colo dela não é legal. Era gostoso deitar no colo dela. Mas o que eu tenho é essa relação umbilical de amor que a carne não dilui, porque há algo além da carne. Cântico 17, da Cecília Meireles. Perguntarão pela tua alma, alma que é ternura, bondade, tristeza, amor. Mas tu mostrarás a curva do teu voo, livre por entre os mundos. E eles compreenderão que a alma pesa, que é um segundo corpo e mais amargo, porque não se pode mostrar, porque ninguém pode ver. Ela fala aqui de uma relação livre da própria alma. Cecília gostaria que a gente se libertasse dos nossos pesos. Daquilo que nos põe para baixo. Daquilo que pesa em nós. Nós que temos a vocação para a liberdade. Por que eu permito tanto peso dentro de mim? Por que? Por que eu faço isso? E olha minha gente, Cecília sofreu muito. Cecília Meireles sofreu. A gente, às vezes, conhece um ou outro poema, mas não sabe a vida que essa mulher teve. As dores que ela carregou. Cecília Meireles perdeu o pai três meses antes de nascer. Nunca conheceu o pai. Cecília Meireles perdeu a mãe aos três anos de idade. Aí a mãe criou, não a viu, nem se lembrava da mãe direito, morreu com três anos. A avó que criou. Ela se casa com um artista plástico português. Que treze anos depois do casamento, Cecília teve com ele três filhas. As três chamam Maria. Ele se mata na casa dela. E são as filhas que veem o pai morto. E vão chamar a mãe. Tem uma carta linda que ela escreve para os amigos portugueses falando do suicídio do marido. Da dor que ela sentiu naquele momento. De tantos assassinatos num suicídio. Porque você mata muitas pessoas, muitos sentimentos, sem julgar o marido. A filha tenta explicar muito tempo mais tarde o que aconteceu. Diz que a Cecília quando chegou em Portugal, ela foi incensada e ele não. E ele tinha uma tristeza, talvez, uma incompreensão de não ser tão reconhecido. Mas é muito superficial explicar o suicídio por esse prisma. Mas vejam, ela escreve essa carta dizendo assim, eu sei que vai ser difícil, mas eu tenho um pacto com a vida. E eu vou viver. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas a Cecília escreveu essas coisas porque é uma vida simples. Simples. A complexidade da dor dessa mulher, olhando para as três filhas, vendo o pai morto, que desistiu da vida. E talvez uma menina, né, pense nisso, a Maria Fernanda, que é uma das filhas, dizia assim, a dor que eu senti imaginando meu pai desistiu de mim e essa mãe tendo que reconstruir aqueles corações destruídos, né? Como é que eu faço para reconstruir tudo isso? E ela reconstruiu. Essa é Cecília. Cântico 18. Quando os homens na terra sofrerem, sofrimento do corpo, sofrimento da alma, tu não sofrerás. Quando os olhos chorarem e as mãos se quebrarem de angústia e a voz se acabar no roubo e na ameaça, quando os homens viverem, tu não viverás. Quando os homens morrerem na vida, quando os homens nascerem na morte, na vida e na morte nunca mais. Nunca mais tu não morrerás. Você está tão sabedor da sua vontade humana que não é a morte física que rouba a sua paz. Que não é a morte dos tempos que roubam a sua paz. Porque há pessoas que matam alguma coisa dentro de nós. Os dias morrem, como a gente já falou no outro poema dela, né? A gente morre todo dia. E nem essas pessoas que vão embora, pessoas que nós amávamos profundamente e que matam o sentimento dentro da gente, não são capazes de nos matar. Você chora aquela dor, você chora aquele momento, mas você prossegue. Porque você sabe que a vida é maior do que isso. Cântico 19. Não tem mais lar o que mora em tudo. Não há mais dádivas para os que não têm mãos. Não há mundos nem caminhos para o que é maior que os caminhos e os mundos. Não há nada mais além de ti, porque te dispersaste. Circula em todas as vidas. Paira sobre todas as coisas e todos te sentem. Sentem-te como a si mesmos e não sabem falar de ti. É genial, Cecília. Aqui ela faz uma brincadeira de contradições. Claro que as pessoas não sabem falar de ti. Sua vida interior pertence a você. Não dê a outra pessoa o poder sobre a sua vida. Nunca. Não dê a chave dos seus segredos a ninguém. A chave da sua intimidade a ninguém. A gente vive tempos em que as pessoas se exibem demais. Não há mais mistério nas relações entre as pessoas. O bom mistério. Não há cuidado em permitir que as pessoas abram a minha alma aos poucos, que eu me revele aos poucos. Para alguém que seja poeta. Eu não vou deixar que qualquer um pise no território sagrado que mora em mim se não tiver a delicadeza necessária para isso. Se não compreender quem eu sou. Eu sou muito além das roupas que eu uso. Eu sou muito além das máscaras que às vezes, infelizmente, eu acabo usando por medo. Para me revelar, eu preciso de alguém que queira me conhecer. Aos poucos. 20. Não digas que és dono sempre que disseres. Rouba-te a ti mesmo. Deixe os escravos rugirem, querendo, inutiliza o gesto possuidor das mãos. Se árvore que floresce, que frutifica e se dispersa no chão. Deixe os famintos despojarem-te nos teus ramos serenos. Há florações eternas e todas as bocas se fartarão. Quem você é? Você é alguém com as mãos fechadas? Isso é coisa de escravo. De escravo de alma. Você é alguém que quer possuir tudo? Isso é coisa de escravo. Você tem medo de perder coisas? O tempo todo você pensa, tenho medo de perder? Quem eu amo é muito bonito e eu tenho medo de perder, eu tenho medo que outros olhem, eu tenho medo que não sei o que, eu tenho medo disso. Não. Não faça isso. Seja como a árvore. A árvore lindamente oferece descanso, oferece sombra para quem quiser ficar por ali. sem perguntar quem são as pessoas que estão ali, né? Você merece ou não merece? Está aqui. Não, a árvore está ali para se oferecer. Ao mesmo tempo, a árvore oferece flor, oferece fruto abundantemente, os frutos caem. e as árvores não estão preocupadas com isso. Não, não, peraí, é meu esse fruto, não pegue esse fruto, não faça isso. Não seja escravo. A pior escravidão é essa escravidão da mesquinheza dos sentimentos quando você se tranca em você mesmo e você tem uma avareza de alma. Você tem a avareza material, não quer dividir nada com ninguém, mas você tem uma avareza de alma. 21. O teu começo vem de muito longe, o teu fim termina no teu começo. Contempla-te em redor, compara. Tudo é o mesmo, tudo é sem mudança. Só as cores e as linhas mudaram. Que importa as cores para o Senhor da luz? Dentro das cores, a luz é a mesma. Que importa as linhas para o Senhor do ritmo? Dentro das linhas, o ritmo é igual. Os outros vêm com os olhos ensombrados, que o mundo perturbou com as novas formas, com as novas tintas. Tu verás com teus olhos em sabedoria e verás muito além. Minha gente, isso é de uma profundidade. Na verdade, eu poderia usar um por dia só. De tão profundo que é isso. É que eu imagino que vocês depois peguem, tem na internet, só colocar cânticos, Cecília Meirelles e leem com calma cada um deles, né? O que ela está dizendo aqui? A gente se perde em detalhes. Qual é a cor mais bonita? O Senhor da luz não se preocupa com isso? Qual é o ritmo mais bonito? O Senhor do ritmo, do bater do coração, não se preocupa com isso? Você deixa. É como uma nascente do rio. Deixa as águas irem e cumprirem o seu destino. Não prenda ninguém. E não se prenda a ninguém. Mesmo que você ame esse alguém. Ela não está querendo dar uma dimensão egoica. Se ela fosse presa a esse marido que resolveu se soltar por alguma razão, ela não prosseguiria vivendo. Mas ela prosseguiu vivendo pela liberdade de viver mesmo na dor. Cecília Meirelles não tem nada de ingênuo. E a dor, ela infelizmente não nos obedece. Ela fica o tempo que ela quer ficar. 22. Não busques pra lá o que é, és tu. Está em ti, em tudo. A gota esteve na nuvem, na seiva, no sangue, na terra. E no rio que se abriu no mar. E no mar que se coalhou imundo. Tu tiveste um destino assim. Faze-te a imagem do mar. Dá-te a sede das praias. Dá-te a boca azul do céu. Mas foge de novo a terra. Mas não toque nas estrelas. Volve de novo a ti. Retoma-te. Retoma-te. Só isso já dá palestra. Retoma-te. Você se perdeu? O que houve? Que humor é esse? Que mau humor é esse? Que implicância com você e com os outros é? Você se perdeu? Retoma-te. Retoma-te. Olha pra dentro de você mesmo e fala assim, o que eu estou fazendo comigo? Deixa eu me retomar. Seja senhor de você mesmo. Não seja escravo dos outros. Não seja escravo nem dos sentimentos pequenos que permeiam você. Não seja escravo disso. Escravo do seu ciúme. Escravo da sua vingança. Escravo da sua posse. Escravo da sua pequenez. Que isso? Sua vocação é muito maior do que isso. Retoma-te. Escreve aí no seu caderno. Retoma-te. Não dê a outro a chave da sua vida, da sua história, o comando da sua existência. Retoma-te. Retoma-te. Está sofrendo agora por um amor que não deu certo? Retoma-te. E não imagine que é outro que vá trazer a solução para o seu problema. Retoma-te. Está em você mesmo. 23. Não faça de ti um sonho a realizar. Vai. Sem caminho marcado, tu és o de todos os caminhos. Se é apenas uma presença, invisível presença silenciosa. Todas as coisas esperam a luz. Sem dizerem que a esperam. Sem saberem que existe. Todas as coisas esperarão por ti. Sem te falarem. Sem lhes falares. Retoma-te. Aqui significa seja luz. Todo mundo precisa de luz. Todo mundo espera a luz. E para você ter luz, você tem que tirar os entulhos de você. Para isso, você vai ter que te retomar. Tira os entulhos de você. Quantos entulhos vão matando a sua vontade? E de uma hora para outra, você viu que você não tem mais vontade. Por causa dos entulhos. Não digas, este que me deu o corpo é meu pai. Esta que me deu o corpo é minha mãe. Muito mais. Teu pai e tua mãe são os que te fizeram em espírito. E esses foram sem número, sem nome, de todos os tempos. Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. Todos os que já viveram. E andam fazendo-te dia a dia. Os de hoje, os de amanhã. E os homens e as coisas todas silenciosas. A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não tem polos. E tu és o próprio mundo. É interessante isso. Ela não está dizendo para não amar o pai e a mãe. Mas ela está dizendo que a vida é muito mais profunda do que isso. Nós somos o resultado de muitas dores da história. De muitas quedas. De muitos erros. A gente às vezes se revolta com o erro de uma época. Quando a gente está vivendo aquela época. Mas a história é marcada por erros. Onde eu estava vendo um documentário lindo na Netflix. Sobre o diário de Annie Frank. Aquilo dói tanto. Imaginar o que aquela menina sofreu naquele diário. Com medo da morte. E morreu. E aquelas pessoas... Isso faz parte da história que eu sou. O sangue dos escravos. A dor dos navios negreiros. Carregando aquelas pessoas que deixavam um amor. Uma história. Uma identidade. Uma vontade. Para ser objeto da vontade de outro. Não. Nem da vontade de outro. Do desejo. Incorreto do outro. Tudo isso aqui. É a herança da qual eu faço parte. Erros e acertos. E eu posso ser sombra. Ou eu posso ser luz. Retoma-te. Seu que renuncia altamente sem tristeza da tua renúncia. Abre a tua alma nas tuas mãos. E abre as tuas mãos sobre o infinito. E não deixes ficar de ti nem esse último gesto. Tenha uma renúncia. Tenha uma renúncia. E abre a tua alma nas tuas mãos. Abre a tua alma. Expande a tua alma. Não viva de restos. De outras vozes. De outras vontades. Encontre a sua vontade. Seu lugar no universo. 26. Penúltimo. Último, aliás. O que tu viste amargo, doloroso, difícil. O que tu viste breve. O que tu viste inútil. Foi o que viram os teus olhos humanos. Esquecidos. Enganados. No momento da tua renúncia. Estende sobre a vida os teus olhos. E tu verás o que vias. Mas tu verás melhor. E ela termina assim. E tu verás o que vias. Mas tu verás melhor. Ela está dizendo o seguinte. As coisas da vida nós vamos ver. O tempo todo. A gente vai ver as mesmas coisas. Quando a gente expande a nossa alma. Só que a gente vai ver melhor. Com outros olhos. As mesmas coisas. A gente vai ver os acontecimentos dolorosos. Mas com outros olhos. A gente vai ver os erros que nós cometemos. Mas com outros olhos. A gente vai ver os erros dos outros. Mas com outros olhos. Com olhos de compreensão. Com olhos de amor. Com olhos de percepção da falibilidade humana. É assim que a gente vai ver. Isso é a vontade humana. E a vontade humana. Ver além. Tudo o que você está passando. O que a gente está passando. O que o mundo está passando. Como é que eu consigo ver com outros olhos? Coisas que eu não comando. Porque não dependem de mim. Mas eu posso viver de uma outra maneira aquilo que eu estou vendo. É isso, minha gente. Terminamos esses cânticos de Cecília Meirelles. Na verdade, aqui eu tenho dois volumes inteiros com comentários. É muito bom a gente poder beber dessa fonte poética de pessoas como Cecília. Amanhã a gente vai falar sobre tranquilidade. Tranquilidade. Tema tão essencial. O que eu faço para... Vamos continuar um pouco. Não com Cecília, mas com essa linha de dar uma serenidade à nossa vida. De encontrar razões para preencher quem nós somos. Para compreender quem nós somos. Para ver além. Para ver além. Fica de tarefa para vocês lerem esses cânticos. Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. Estamos terminando. Os entulhos. Tira a tua vontade. A Sueli está dizendo exatamente. O que são esses entulhos? As bobagens. As porcarias que a gente deixa que outras pessoas coloquem na gente. Uma palavra mal colocada de alguém para a gente. Alguém que nos subjulga. Alguém que nos despreza. Alguém que nos humilha. Mas que eu permito. Alguém que é deselegante comigo. Não é que eu devo reagir à deselegância do outro. Senão eu me igualo a ele. Mas eu tenho que peneirar a deselegância do outro. E pensar. Eu não sou deselegante. Se ele quer ser deselegante. Prossiga no caminho dele da deselegância. Quem sabe um dia. Ele se encontre com ele mesmo. E perceba que a deselegância não é algo que alimenta as relações humanas. Obrigado Valéria Gomes. Um beijo. Sou grata pelos teus ensinamentos. Xalita, sou do Crato, Ceará. Estou vendo o povo aqui do Face. Daqui a pouco eu vejo do Insta. Luciele Pires. Final de tarde. Lindo. Ótimas reflexões. Agradecida. Mônica Brandão. Gratidão por todos esses lindos versos. Agradeço a Cecília Meirelles. Um beijo carinhoso para Isabel Cristina. Ver além. Rosilene com os olhos de Jesus. Deus também a dimensão metafísica. É uma dimensão profundamente do sagrado. Olha as coisas que Jesus dizia. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Mesmo naquele momento de dor. Ele não ficou imaginando como é que eu vou me vingar dessas pessoas. Não, coi. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Não fique torcendo para as pessoas caírem. Aquelas que te machucaram. Para se machucarem também. Não. Vá em frente. Miro Oliveira. Amazing. Obrigado. Um beijo. Cássia. Gratidão. Deixa eu ler um pouquinho do Daiane. Thank you. Valeu. Malu Veloso. Obrigado pelo carinho. Renilda de Timbo Grande. Santa Catarina. Maria Batista. Gratidão por deixar meu dia mais leve. Que bom. Cecília. Como esse mundo precisa de pessoas sábias e edificantes como você, Gabriel. Xalita. Gratidão por pessoas assim. Obrigado. Simone. Muito edificante essa live. Sheila Barros. Amei a aula de hoje. Obrigado. Obrigado. Aracaju. Obrigado. Aracaju. Bragança Paulista. Elizabeth. Opa. Mandei um beijo para você. Seu filho Londrino agora. Um beijo carinhoso. Fátima. Gratidão. É isso aí, minha gente. Então, amanhã a gente vai falar sobre tranquilidade. Não sei o que eu vou falar ainda. Pensa. Quem que fala sobre tranquilidade? Tem um filósofo que fala sobre serenidade, que é Bóbio, né? Um filósofo contemporâneo. E fala lindamente sobre isso. Mas Tomás de Aquino tem um capítulo sobre a prudência. Em que ele fala sobre tranquilidade. Eu vou pensar um pouquinho para ver o que eu trago para vocês amanhã. Mas amanhã a gente se encontra aqui. Tá bom? São Luís do Moranhão. Um beijo. Floripa. Silmara de Floripa. Santa Catarina aqui no Face. Cecília Meirelles, mulher forte. É isso aí, né? Legal. Eu vi que muita gente disse que não conhecia a vida da Cecília, né? Imagina. Não tem pai, não tem mãe. Marido que se mata. Criar as filhas. Enfrentou todas as dificuldades e se fez Cecília Meirelles. Íntegra, inteira, única. Alimentando seus dias com poemas. Para compreender. É interessante, gente. Eu dei esses dias uma palestra sobre o Fernando Pessoa, né? E eu estava pegando... A vida de Fernando Pessoa também não foi fácil. Sabe que o primeiro poema que Fernando Pessoa escreveu foi para a mãe dele, porque o pai dele morre. A mãe se casa por procuração com outro homem e vai para a África do Sul e resolve deixar o Fernando Pessoa em Lisboa. E ele faz um poema com sete anos para convencer a mãe de levar para ele ir junto com a mãe. Não é incrível isso? Mas outro dia a gente fala de Fernando Pessoa. Obrigado, gente. Beijo. Até amanhã. Seis horas. Pessoal do Face, obrigado. Beijo. Tchau. Tchau.